A Bensa de Aluzia Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vá falar com a cozinheira A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vá falar com a cozinheira A Bensa de Aluzia, a Bensa de José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café A Bensa de Aluzia, a Bensa de José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vá falar com a cozinheira A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vá falar com a cozinheira A coruja cantando no galho da laranjeira A bênção de a Luzia, a bênção de o José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café A bênção de a Luzia, a bênção de o José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vai falar com a cozinheira A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vai falar com a cozinheira A bênção de a Luzia, a bênção de o José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café A bênção de a Luzia, a bênção de o José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vai falar com a cozinheira A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vai falar com a cozinheira A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vai falar com a cozinheira A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vai falar com a cozinheira A coruja cantou no galho da laranjeira Maria, quem foi que te disse que beijo amor não consola alguém Maria, quem foi que te disse que beijo amor não consola alguém Ai, Maria Maria, meu amor Ai, Maria Eu quero é teu calor Ai, Maria Maria, meu amor Ai, Maria Eu quero é teu calor Maria, quem foi que te disse Que bala de rio não mata ninguém Maria, quem foi que te disse Que beijo de amor não consola alguém Maria, quem foi que te disse Que bala de rio não mata ninguém Maria, quem foi que te disse Que beijos de amor não consola alguém Ai Maria, Maria meu amor Ai Maria, eu quero é teu calor Ai Maria, Maria meu amor Ai Maria, eu quero é teu calor Maria, quem faz o que diz que falar de rico não mata ninguém Maria, quem faz o que diz que beijos de amor não consola alguém Maria, quem faz o que diz que fala de rico não mata ninguém Maria, quem faz o que diz que beijos de amor não consola alguém Ai Maria, Maria meu amor Ai Maria, eu quero é teu calor Ai Maria, Maria meu amor Ai Maria, eu quero é teu calor Ai Maria, Maria meu amor Ai Maria, eu quero é teu calor Ai Maria, Maria meu amor Ai Maria, eu quero é teu calor